Música Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. O país todo acompanha com muita tristeza a tragédia de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Mais de 200 pessoas morreram e 116 ficaram feridas no incêndio da Boate Kiss. A Daniela Golfieri está com a gente aqui no estúdio para falar sobre esse assunto. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, João. Boa tarde, Patrícia. Quais são as últimas informações que nos chegam do Sul? Bom, a informação que a gente tem aqui agora há pouco, por volta das 10h30 da manhã, foi enterrado, foi realizado o primeiro enterro desta tragédia. Um casal de irmãos com 17 e com 20 anos. A gente imagina a dor que essa família, que todas essas famílias estão sentindo. Foram enterrados outros 43 enterros estão previstos ainda hoje para a cidade de Santa Maria. Grande parte das vítimas é da cidade, João. A imagem que a gente viu daquele centro esportivo, cheio de caixões, realmente desoladora. Vamos ver essa imagem, o Miguel tem para rodar, vai mostrar para a gente. Uma imagem realmente desoladora. E o Brasil inteiro acompanha essas cenas terríveis, essa tragédia que comove todo o país e que chega também à região, que está em luto hoje. Um dia difícil, a gente vê nos comentários, quando saímos para chegar até aqui a TV, e quando chegamos. Quer dizer, é o assunto do dia e deve permanecer ainda por muitos dias, porque realmente é uma grande tragédia. São muitas famílias envolvidas, né, Dani? A gente imagina a dor desses parentes, desses amigos que perderam as pessoas de uma maneira tão inesperada. As pessoas, os jovens saindo de casa, muitos devem se divertir. As pessoas, os pais acreditam que eles estão seguros dentro de um local e no final das contas recebem essa notícia avassaladora. E agora a gente está ao vivo, né, com o Vitor Pizeta, que vai trazer informações para a gente. Exatamente. O repórter Vitor Pizeta está em uma casa noturna de Rio Preto, que está com o Alvaro em dia, tem a documentação correta de acordo com os bombeiros. Vitor, nós vamos mostrar como deve ser a estrutura de segurança nesses locais que recebem aí centenas de pessoas. Boa tarde para você. Boa tarde, João. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Olha, como vocês disseram do Alvará, aqui nessa casa noturna, que recebe bastante gente, aqui fica na entrada os dois documentos, que é um Alvará emitido pela Prefeitura e um Alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros. Então é bom o cliente ficar atento quando ele entra a uma casa noturna e notar esses documentos logo no início, aí na entrada, na parede. Para explicar sobre essas normas de segurança, como funciona numa boate, numa casa noturna, eu converso com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Orival. Tenente, aqueles Alvarás ali, um foram emitidos por vocês, o outro emitido pela Prefeitura. Como funciona essa fiscalização para ter essa autorização para a casa noturna funcionar? Boa tarde. Boa tarde a todos. O alto de vistoria do bombeiro, ele quando emitido, ele deve sempre ser afixado no local visível no estabelecimento. Para obtenção, tem que ser feito um projeto técnico e tem que ter um engenheiro civil ou um arquiteto responsável pelo projeto. Ele protocola no bombeiro. Após aprovado a parte de documentos, também é solicitada uma vistoria no estabelecimento, onde o bombeiro vistoriador vai verificar em loco o que foi projetado no projeto, se está realmente naquele local físico e se está em funcionamento. E se caso for realmente verificado que está tudo em condições, aí sim é emitido bombeiro em locais de reunião de público como esse, é válido por um ano. Agora, aqui não é um local tão grande como lá no caso de Santa Maria. Aqui a lotação máxima de 370 pessoas e no caso de um incêndio, de algum acidente, um incidente de um tumulto. Como as pessoas devem se portar numa casa noturna como essa, Tenente? Sim, aqui nessa edificação nós temos os brigadistas, eles vão orientar as pessoas para que caminhem até as saídas de emergência, que é um local seguro. Nós vamos agora verificar uma das duas saídas que tem em estabelecimento. Na verdade, ele tem até outras adicionais, mas as duas exigidas são essas que nós vamos verificar. Aqui é um corredor que tem cerca de 3 metros até a porta aqui e aqui essa maçaneta, ela é especial, né? Sim, primeiramente a gente vê a sinalização, que está em acordo com a norma, né? A sinalização, bem como a luz de emergência. Então, no momento em que faltar energia, alguém cortar energia, essa luz vai se acender e garantir pelo menos uma hora para que as pessoas consigam aí saber, né? Ter sinalizado onde que é a rota de saída. Locais com mais de 100 pessoas, né? De reunião de público, também tem que ter a ferragem de barra antipânico. Então, a pessoa na hora do tumulto, às vezes ela não acha a porta, tem fumaço que atrapalha a visibilidade. Então, se ela simplesmente tocar na ferragem, ela já consegue abrir e sempre vai abrir no sentido de rota e de saída das pessoas, como a gente está vendo aqui, e ali já alcançaria com segurança a saída da edificação. A gente vai entrando aqui, voltando para a casa noturna. Esse estabelecimento tem cinco portas como essa, é um local pequeno. A exigência, parece, do bombeiro era para duas saídas, mas aqui, então, aderiu essa exigência. Sim, por conta deles, né? Eles colocaram exigências complementares, que para a gente é até melhor, com certeza. O Vitor, é importante, você me escuta, Vitor, aqui no estúdio, por favor? Te ouço, sim, Patrícia. É importante também reforçar que essas portas devem estar destancadas. Não adianta nada ter a porta se as pessoas não podem utilizá-la, não é mesmo? Isso também é verificado pelo Corpo de Bombeiros? Isso é verificado, sim. Essa porta mesmo, Patrícia, a gente estava mostrando antes, testando aqui como que ela ia abrir, ela nem tem a tranca. Vou perguntar para o tenente, ele está sem o seu retorno. Ela nem tem a tranca, ela só de encostar, ela já abre, ela não pode ser fechada, essa porta, né, Tenente? Jamais, ela não tem, inclusive, tranca para o lado de fora, né? Então, é uma porta, realmente, que ela tem que ser sempre aberta, né? E o fato de você tocar, seja com as mãos, seja com o seu próprio corpo, nessa ferragem aí, ela já vai fazer com que a porta destrave e abra. Então, ela vai estar só travada e não trancada. Vitor, para voltar... Sim, João. E também, no momento de um acidente, de algo acontecer, as pessoas têm ainda os extintores de incêndio que podem ser utilizados. Mas muitos têm dúvida, não sabem como usar o extintor. Eu gostaria que o bombeiro falasse para a gente, com relação a isso, como usar o extintor de incêndio. E também saber se ele não está vencido, porque às vezes tem o extintor só para constar que tem lá na parede, né? Não, não é não. O extintor é para usar, sim. A gente vai chegar aqui ao cabo do Corpo de Bombeiros, que já está preparado com o extintor aqui a postos, à mão, para explicar para a gente como que utiliza um material como esse. Tenente, esse extintor aqui, qual que é o produto que ele utiliza? Extintor é extintor de gás carbônico, né? Ele é utilizado tanto para materiais de classe B, que são os líquidos e gases inflamáveis, tanto para materiais de classe C, que são os materiais elétricos energizados. Como ele está mostrando o rótulo ali, aquele rótulo vermelho ao lado esquerdo, né? Materiais de classe B, líquidos e gases inflamáveis. E da classe C, o azulzinho, materiais elétricos energizados. Temos também o incêndio, o extintor de água, que é para materiais sólidos, exemplo, madeira, tecido, né? E também temos o extintor de classe B, que é o extintor também pepó químico seco, que fica ali ao lado do palco, também utilizado para materiais elétricos. Ele vai estar travado assim na hora que a pessoa encontrar, né? Com o pino. Sim, ele vai estar até com o lacre, né? O lacre já tinha sido retirado, que ele estava demonstrando ali, mas ele retirou o lacre de proteção. Posteriormente, tirado no lacre, libera o pino. Liberou o pino, né? Está em condições de utilizar. O extintor de gás carbônico, ele tem uma peculiaridade. Ele não pode segurar nesse aparelhinho aqui, que chama difusor, porque o gás que sai ali, ele sai muito gelado, e pode até mesmo congelar essa peça. Se você estiver segurando aqui, pode ter queimadura na sua mão. Então, tem essa manopla, onde o cabo Fabiano está segurando, que é o local indicado para você segurar esse equipamento. Vai mirar, né? Ele vai direcionar o jato de CO2 na base do fogo, para que ele seja extinto. Pode demonstrar então, Carlos? Esse material é utilizado para locais fechados, assim, né? Sim, materiais elétricos e fechados. Então, geralmente, extintor de pó ou de CO2, como aqui o palco tem muito material elétrico, sempre vai ter um extintor de tal jaez aqui próximo, para que seja utilizado. A gente tem tempo ainda, João? A gente pode simular aqui. No caso de Santa Maria, o incidente ocorreu por causa de um sinalizador, como esse daqui, olha só. Não é um equipamento para usar em local fechado, ele estava próximo a um palco como esse, ergueu o braço e acabou atingindo aí o forro que se incendiou. Tenente, isso aqui não é permitido em locais fechados como esse, né? Não é. Lembrando, né? O bombeiro jamais recomenda qualquer utilização de produto desse, né? A gente não recomenda. E, especialmente, até porque a própria embalagem do produto, ela veda a utilização em locais fechados, né? Aqui mesmo diz, né? Só deve ser utilizado ao ar livre e manter distância de segurança de, no mínimo, 30 metros de pessoas, casas e etc. Então, realmente, em local fechado, indoor, como estamos aqui, jamais deveria ser utilizado. Tá certo. Obrigado pela entrevista. João, Patrícia? Muito obrigada pelos esclarecimentos, Vitor. Obrigado, Vitor. E a gente sabe...